Ei, você aí! Já parou pra pensar sobre essa planta tão doce? Vamos conhecer cinco curiosidades incríveis da cana-de-açúcar. 1. A cana-de-açúcar tem origem asiática. Ela foi cultivada pela primeira vez há cerca de 10 mil anos atrás, na Nova Guiné. 2. Graças às viagens marítimas, a cana se espalhou. 1. Primeiro para a Índia e China, e depois chegou à América do Sul pelos colonizadores portugueses. 3. Além do açúcar, a cana é a matéria-prima para a produção da cachaça, um destilado tipicamente brasileiro, adorado em festas e celebrações. 4. Você sabia? A cana-de-açúcar é uma das plantas mais eficientes na conversão de energia solar em energia química. É uma verdadeira usina verde. 5. E o Brasil? Ah, somos os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, contribuindo significativamente para a produção global de açúcar e etanol. A doçura da cana está em muitos momentos do nosso dia. E aí, aprendeu algo novo hoje? Fique conosco e descubra mais sobre o mundo agro. E aí, aprendeu. E aí, aprendeu. E aí, aprende.